Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast de inovação aberta. Hoje estou muito feliz aqui porque nós temos uma convidada, uma convidada ilustre, a Silvia, eu já vou passar a palavra para ela. E o tema de hoje vai ser cultura da inovação, algo que é tão importante para a inovação aberta, que a gente já tem falado muito, né Tiago? É verdade. Então, bom, hoje eu vou passar a palavra para a Silvia, ela vai se apresentar para vocês também, falar um pouco dela, do que ela está trabalhando também em relação à inovação aberta e cultura da inovação, brevemente para depois a gente começar uma conversa um pouco mais detalhada, tá ok? Então Silvia, por favor. Muito obrigada Gustavo, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui, muito bom falar sobre cultura, muito bacana trazer um pouco da experiência, né? Vou falar um pouco de mim, eu tenho uma trajetória, não parece, né? Mais 20 anos de história aí dentro das empresas, trabalhando não só cultura, eu venho da área de gente de gestão, da área de RH, iniciei minha formação aqui em Londrina, né? Me formei em psicologia e me aperfeiçoei nesse universo organizacional, fiz duas pós, pós-graduação em gestão de pessoas, atuei em empresas de grande porte, comecei a minha carreira em Curitiba, como trainee, então é um processo assim que também eu gosto bastante dessa formação e falar de carreira, né? E a carreira também tem muito a ver com cultura, né? Então, depois de 20 anos em Curitiba, decidi voltar para a minha terrinha, que é Londrina, que eu amo muito, e hoje eu trabalhei um tempo dentro de um processo de implantação de governança, em empresas de controle familiar, que também me deu uma bagagem bastante importante com relação ao tema, à cultura, e hoje eu tenho um desafio grande, eu estou na Pado, que é uma empresa que é a maior fabricante de cadeados do mundo, é um orgulho para nós, para a região de Londrina, mas está localizada em Cambé, é uma empresa que tem 85 anos, e lá nós estamos passando por um processo muito importante de mudança de mindset, mudança de cultura, onde a gente está muito voltado para a inovação aberta, inclusive o Sebrae é um parceiro muito forte da Pado, com relação à inovação aberta, né? A inovação aberta, ela, acho que o conceito, a gente vai falar um pouco ao longo desse podcast, então vai ser um barato, assim, vai ser muito legal a gente bater esse papo sobre cultura e cultura ligada à inovação. Show de bola! Que legal, Silvio! Eu confesso que eu estava muito ansioso, né? Para poder conversar com você, os meninos têm falado muito, né? Do trabalho que eles têm feito lá com vocês na Pado, e quando nós estávamos conversando, eu e o Gu, né? Falaram assim, olha, vamos pensar, né? Quem a gente vai trazer. Ele falou, cara, eu tenho uma pessoa certa para falar de cultura. Nossa, que responsabilidade agora, né? É uma hora isso. Ele falou assim, cara... É uma pessoa de peso. Exatamente, falou, é uma pessoa de peso, cara, é sensacional, você precisa ouvir, assim, eu ia falar de cultura. Eu falei, cara, eu estou ansioso, né? A gente gosta de inovação, a gente gosta dessa questão de cultura, né? A gente trabalha isso. A gente tem algumas iniciativas aqui em Apucarana, aqui na região onde eu atuo, né? Que é o Vale do Ivaí também. E a gente está começando a trabalhar essa questão da cultura da inovação aqui, né? E quando o Gustavo falou de você, eu falei, cara, é o meu momento de aprender, é o meu momento de crescer e poder, né? Entender um pouquinho melhor disso. O nosso, né? Com certeza. E como é que eu vou, né? Depois para mim aplicar tudo isso aqui. E para começar, então, Silvio, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é essa questão de cultura, né? Porque quando a gente fala de cultura, a gente traz um monte de coisa. E principalmente, às vezes, eu percebo isso nas empresas que eu atendo, com as empresas que eu converso, que às vezes as empresas têm uma certa dificuldade para entender o que é efetivamente esse aspecto de cultura organizacional, o que é cultura propriamente dita, né? O aspecto cultural que a gente fala, sociedade e tudo mais. E a gente tem um pouquinho de diferença também nessa questão de cultura da inovação, né? O pessoal coloca um pouco dessa relação. Mas, então, o que é essa questão de cultura, né? O que a gente pode dizer sobre cultura? Assim, a cultura, a empresa, a organização, ela realmente é um, como a gente diz, um organismo vivo, né? Então, a gente acaba fazendo um contraponto entre cultura. O que é cultura? Pensando num âmbito muito maior, que é da sociedade, né? Então, a gente tem diversas culturas no mundo, a gente acaba estudando essas culturas, né? As empresas também têm a sua cultura. E ela começa desde a sua fundação, né? Então, uma empresa que tem 85 anos como a Pado, ela já tem, obviamente, uma cultura consolidada. E a cultura, a gente pode dizer que é um conjunto de fatores, né? A cultura, ela está, obviamente, permeada nas pessoas, as pessoas é que constroem cultura. E também nos processos, né? Então, a gente acaba entendendo a cultura como um conjunto de fatores, né? Ao longo da minha carreira, eu trabalhei em empresas de diversos segmentos. E a gente pode entender que, dependendo do segmento, apresenta uma cultura diferente. Por exemplo, eu trabalhei com educação. Educação tem uma cultura de estimular, realmente, a educação, que é o grupo positivo. Então, o fundador, que é o professor Oriovisto Guimarães, que é um visionário, ele imprimia sempre essa cultura de buscar o conhecimento, né? O próprio Hélio Rottenberg, que é do braço tecnológico do grupo positivo, onde eu fui também gestora de gente e gestão, gestora de pessoas, ele imprimia essa cultura da inovação, porque o negócio, ele tinha que ter essa cultura de inovação, já que a gente começou lá, já falando, dando exemplos, quando eu comecei no grupo, a gente fabricava desktop e foi um boom na venda de desktops da época, né? Porque o varejo abriu para isso. Antes, a Positivo vendia só para o mercado de licitações, o mercado altamente conservador, com uma cultura mais conservadora. Passou, então, a vender computadores para o varejo, para as casas das pessoas. Isso mudou também a cultura interna de enxergar uma oportunidade, né? Isso foi muito difícil, porque depois a empresa começou a fabricar a desktop, então também teve uma abertura aí, obviamente que a gente tem uma dificuldade na mudança da cultura, e essa dificuldade é muito maior nas pessoas, né? Em abraçar a mudança. Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala também de gestão da mudança. Então, eu estou dando o exemplo da Positivo, porque eu passei também lá um processo de mudança de mindset de cultura. E depois disso, eles entraram no mercado de mobile, né? Então, assim, foi todo um processo de mudança, e aí a gente tinha que trazer as pessoas de mercado que vinham com um viés, um mindset mais voltado para a cultura de inovação, e aí colocar essas pessoas junto de outras que acabavam se apegando a processos mais antigos, ou de práticas que, de repente, já estavam mais apegados. E o que que acontece? A cultura, ela é implementada dentro de uma empresa, e essa mudança, ela acaba tendo como maior obstáculo as pessoas. Então, é por isso que a área de gente de gestão está muito ligada à mudança cultural. Então, quando a gente... Não é tão simples responder, né, Gustavo, o que que é cultura organizacional. Mas, em linhas gerais, essa cultura, ela vai se modificando ao longo do tempo. Hoje, fala-se muito em cultura da inovação, né? E a inovação aberta, e as empresas realmente, elas estão tendo que se reposicionar com relação ao processo de inovar. Sim. Até por uma questão de sustentabilidade, né? E as empresas familiares no Brasil sempre tiveram uma dificuldade em implementar processos de cultura de inovação, porque acabam sendo mais tradicionais, né? Sim. Eu não sei se eu consegui responder, mas eu acho que é para a gente começar uma reflexão sobre a questão da cultura mesmo. Certo, certo. E, Silvia, você... No começo da tua fala, você comentou sobre mudança de mindset, né? Até de... Aí, olhando para o corpo dos colaboradores, dos gestores, né? Então, assim, num processo de mudança de cultura, como que normalmente é? Primeiro, a gestão, toda a parte de liderança para baixo? Ou como é que funciona? Como é que você vê isso? Olha, o processo de mudança cultural, ele tem que começar do top-down, né? Do presidente, e o presidente da empresa, ou o CEO, ele começa, então, a demandar essa mudança de cultura. E não adianta, gente. A mudança de cultura, ela tem que ser através dos gestores, dos líderes, sim. Então, a gente começa um processo mesmo através de programas desenvolvidos para isso, né? A gente até está hoje na Pado fazendo um processo aí de formação e mudança de mindset, que é um programa chamado Sprinters, onde a gente está trabalhando alguns livros, né? De grandes autores que falam de mudança. Agora, por exemplo, a gente está lendo o Cotter, que é o Coração da Mudança, que fala, assim, muito mesmo de vários cases, inclusive, de mudança de cultura. E aí, voltando, a gente hoje tem um processo muito fortemente ligado com os gestores. Por quê? Porque a gente precisa, então, fazer com que os gestores entendam que há, sim, um movimento de mudança de cultura e de inovação em curso. Quando esse processo, ele passa a ser percebido pela organização, aí o negócio está começando realmente a fazer sentido. Enquanto ele não é percebido pela organização, ele ainda não é um processo nem iniciado. Ele pode estar na cabeça de alguns autores dentro, atores dentro da empresa, mas ele ainda não está consolidado. Então, essa tua pergunta, Gustavo, ela faz muito sentido. E para mim, como gestora de gente de gestão, é imprescindível trabalhar o mindset dos gestores. E aí, é outro desafio. Porque a gente tem gestores de diversos perfis e diversos entendimentos. E aí, é óbvio que com alguns a gente vai ter uma facilidade muito maior e com outros uma facilidade menor ou uma dificuldade. E aí, a gente acaba também tendo que entrar no processo de desenvolvimento individual. Então, assim, lá na PAD, hoje a gente trabalha a questão da gestão por competências. E uma das competências é a abertura à mudança. Então, a gente tem que trabalhar essa questão dentro de todos os líderes. É uma competência mesmo que a gente desenvolve com o quanto você está aberto a mudar, o quanto você está aberto a abrir mão de alguns conceitos que sempre para você foram um valor. Então, para nós, trabalhar a liderança é imprescindível para a gente, então, transpor essa mudança no âmbito da organização como um todo. Mas, assim, gente, é um processo extremamente gratificante quando a gente consegue perceber, quando a gente consegue receber os feedbacks em que as pessoas estão percebendo a mudança. E essa mudança, ela é, com certeza, muito gratificante para quem está envolvido. E não é só gratificante porque a empresa vai gerar mais resultados através de uma mudança, principalmente a cultura de inovação, no caso da Pado, né, que é uma fabricante de cadeados e fechaduras e está entrando no segmento de inovação aberta, né, de automação residencial, de fechaduras eletrônicas, que é um produto, assim, sensacional, né, tenho na minha casa fechadura eletrônica, eu acho sensacional porque você não tem mais a questão de levar a chave com você, se é digital e, enfim, e esse processo, gente, ele está, a gente tem que mostrar isso internamente, não só para o nosso cliente externo. Então, é, esse é um dos fatores da mudança de cultura, né, que propiciam isso, além de outras frentes, como essa parte mesmo de desenvolver cada líder dentro das competências que a gente entende que são importantes para esse processo, porque não é de uma hora para outra que se muda a cultura também, né, Gustavo e... Com certeza. Legal, legal, você falou aí, Silvia, na questão, né, de que vocês estão fazendo ali agora, né, um processo aí, pegando alguns livros, falando de mudanças e tudo mais, né, e eu vou confessar um segredo para você, eu sou meio apaixonado por livros, né, por leitura, e eu gosto muito de ler e, recentemente, né, desde o ano passado, na verdade, a TAG Livros, não sei se você conhece, é um clube de livros, né, a TAG, ela criou um clube de livros para negócios, né, que chama Grow. E hoje de manhã eu recebi um dos livros que ele falava sobre humanocracia, é um livro do Gary... Humanocracia. Humanocracia, esse que é um livro do Gary Hemel com a Michelle Zannini, e que ele fala justamente, assim, né, de como tornar as nossas empresas tão incríveis quanto as pessoas que trabalham nelas, né, que você estava falando justamente dessa questão de mudança, e, às vezes, é complicado fazer justamente esse ajuste entre as pessoas que estão ali e elas realmente terem esse mindset de que precisa mudar e que essa condição de mudança, ela é importante. Então, a minha pergunta para você é assim, como é que a gente cria isso, então? Como é que a gente cria esse ambiente para mudar, às vezes, né, a mentalidade das pessoas dentro desse processo? E não sei se, talvez, a gente poderia dizer que esse é um processo de tornar as empresas mais humanas. Às vezes, quando eu ouço esse tipo de conceito, eu fico com o pé atrás, porque eu vejo muito que é uma... É fazer um tipo de acusação para as organizações, né, meio que não faz muito sentido na minha visão. Eu acho que as organizações, elas já são humanas. Mas, talvez, o que falta é isso que você colocou aí, de alinhar esse processo de mudança e essa condição. Então, como é que a gente cria isso? Como é que a gente cria esse ambiente? Então, criar esse ambiente de mudança, ele não é algo que não requer planejamento, tá? Requer planejamento, sim. Por mais que a gente possa... A cultura, mudar a cultura é tão intangível, né? A gente vai... Como é que a gente mede que a cultura foi mudada, né? É algo tão intangível, ao mesmo tempo, as ações em curso para a mudança de cultura são tangíveis. Então, falando, obviamente, que a área de gente de gestão não faz isso sozinha, tá? A área de gente de gestão, o RH, pode, sim, ser uma área extremamente importante para puxar esse movimento. Mas, se não tiver, como eu disse, o patrocínio e o apoio e o entendimento, né, da alta gestão, esse processo, ele não vai dar certo. Isso acaba que a cultura, ela não vai ser modificada e não vai haver essa percepção. O ambiente que a gente, normalmente, trabalha dentro das empresas, não é algo, assim, como é que eu vou colocar isso em palavras, né? Agora nós vamos mudar a cultura, sabe? Não, amanhã eu acordo querendo mudar a cultura. Não, porque, assim, tem vários fatores que acabam propiciando isso. O mercado, né, a percepção do cliente, né, até os nossos concorrentes, os nossos fornecedores. E é óbvio que isso acaba forçando com que as empresas, elas passem por um processo de mudança. E aí, quando esse processo começa, a gente nem consegue perceber. A gente só consegue perceber isso quando a gente consegue ver dentro da empresa o reflexo disso. Tem um fator que é muito importante dentro desse processo de gestão da mudança, que as pessoas, elas se sentem ameaçadas pela mudança de cultura, né, que é o maior entrave do processo de mudança, né? Então, elas pensam assim, poxa, essa mudança de cultura vai acontecer o quê? Vão reduzir determinados times, vão achar que eu estou obsoleto, né? Não vão entender que a minha entrega, ela é importante. Então, eu resisto a esse movimento. É o medo da mudança, né? É o medo da mudança. Então, a gente, o que é mais importante, Tiago, na tua pergunta? Criar um ambiente de confiança. Estabelecer uma relação de confiança entre todos os... Todos, óbvio, né? Quem conduz isso, alta gestão, gestão de... Todos, todos. Mas o mais importante é você criar um ambiente de confiança. Esse ambiente de confiança, a gente vai conquistando ao longo das ações em curso e eles vão percebendo que a mudança de cultura e a inovação, ela vem sim para agregar e muito pelo contrário do que se pensa, né, em tirar postos de trabalho ou de ameaçar a minha posição. Porque dentro da empresa, dentro das... As empresas são organismos vivos, né? Como eu disse. E os comportamentos são diversos, né? Mas são muito pautados na cultura. Então, a gente acaba percebendo que, a partir do momento que a gente cria esse ambiente de confiança, a gente trabalha muito fortemente as frentes que são planejadas. Então, toda a parte de desenvolvimento, né? Eu trabalho muito com núcleos de desenvolvimento. Então, a gente tem lá o núcleo de gestores, o núcleo de força de vendas. A gente trabalha todos os núcleos e as frentes dentro de um negócio. E toda a base mesmo da pirâmide. Então, toda a operação de fábrica. São públicos diferentes. Então, a gente tem que trabalhar esses públicos de forma diferente, né? Com estratégias de comunicação diferentes. E aí, a gente acaba criando esse ambiente de confiança para implementar os projetos que são projetos de impacto, né? A Pado, por exemplo, hoje tem todos o que nós, né? Junto com o Sebrae, estamos desenvolvendo. Fizemos o Ideatom, o Hackathon e vamos para um terceiro que é o Challenge. Challenge, isso. Então, isso tudo também está sendo comunicado internamente. Então, as pessoas também estão percebendo isso. É como... Aí, muita gente fala assim, ah, mas nós não somos startup, né? Então, o quê? E isso é muito... Tudo bem, mas nós temos hoje um raciocínio dentro de um determinado negócio que tem que ser rápido, que tem que ser dinâmico, que tem que ser com essa tomada de decisão rápida. E isso é uma cultura que está sendo implementada dentro da Pado em outras empresas que são centenárias também, né? Esse ano, a Tramontina, vocês viram, fez 115 anos. Uma empresa que é altamente inovadora e que já foi extremamente tradicional. Então, esse processo... Só que é um processo que, se a gente for ver o case, demora para acontecer, mas acontece. E ele começa a ser percebido e a gente que está conduzindo o processo começa a ter esses feedbacks de que realmente o processo está acontecendo. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, é primeiro preparar um terreno onde haja confiança e transparência para que as pessoas não se sintam ameaçadas e, então, não entrem e não abracem a mudança, não abracem a mudança, essa questão da mudança de cultura. Show de bola. Tiago, acho que eu acertei isso duas vezes. Opa, cara, mais do que... Cara, eu estou aqui assim, ó, em boca aberta, olhando ela falar, cara. Ela falou tanta coisa agora. Sim. Eu vou falar isso, eu vou perguntar isso. Eu perdi um monte de coisa, mas vamos lá. Silvia, inovação aberta é um tipo de inovação que a gente trabalha com outros parceiros, né? Então, tem instituição de ciência e tecnologia, tem o Instituto de Ensino Superior, tem outras empresas de base tecnológica, startups, enfim. Tem vários parceiros que podem nos ajudar, inclusive também o poder público. E tudo isso acontece para que a gente consiga aumentar a proposta de valor, né? Ou a visão de valor que a gente vai ter dentro desse processo como um todo, né? Se não for isso, acaba não fazendo tanto sentido ter o processo de inovação aberta. E você comentou que, de fato, isso é real, acho que em qualquer processo que envolva pessoas, a confiança é a primeira peça que você tem que ajustar, né? Para que você consiga, de fato, né, Tiagão? Sim. Ter um processo que abrace todo mundo, que as pessoas possam contribuir, que sintam que fazem parte daquilo, né? E, assim, antes de fazer pergunta, né, vou lembrando das coisas aqui. Claro. Você comentou, né, da abertura que a Pado tem e que a Pado é uma empresa tradicional, mas está saindo da caixa, olhando para a parte tecnológica, né? Como eu trabalho dentro do projeto, eu sei que, apesar da Pado não ser uma startup, mas tem relação com startups, né, Silvia? Sim, tem. E aí eu queria que você falasse um pouco para nós, dessa relação que vocês têm com as startups, como que é frente à parte de recursos humanos? Essa é a primeira pergunta. Legal. Depois eu faço a segunda, então vamos para essa primeira aqui. Então, a Pado, ela tem, é como se tivesse dentro da Pado uma incubadora, né? E nós temos a Housing, que é voltada para a automação residencial, a Padotec, que está voltada para as fechadoras eletrônicas, nós temos um gestor de inovação, então ele não está somente dentro dos projetos voltados para o cliente, mas também dos projetos voltados para o negócio, então vamos dar um exemplo, nós temos, nós vamos lançar amanhã, gente, nós vamos lançar, inclusive, um hot site, eu gostaria muito do apoio de vocês. Spoiler. Spoiler. Spoiler, que é um projeto de atração para a área tech, né? Então, a gente entra com um processo de atração para a área tech, de tecnologia mesmo, para formar internamente profissionais de tecnologia, de tecnologia mesmo, voltados para produto, né? E também, é obviamente que, quem sabe, até para a área de infraestrutura e de TI dentro da empresa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Pado, ela está muito com o raciocínio, sim, de startup, porque está dentro da Pado, nós temos incubadas, a Padotec é uma empresa da Pado, a Housing é uma aquisição, então, a gente já respira esse universo, sim, de inovação e desse pensamento, desse raciocínio de startup, né? Do MVP mesmo, né? De lançar o produto, e se ele ser viável, e a gente já está fazendo tudo isso, e tudo ao mesmo tempo agora. Como é que é a relação com a área de gente de gestão? A área de gente de gestão atua muito próxima desse modelo. Veja, é um desafio por quê? Porque dentro da Padotec e da Housing, nós temos um perfil puramente tech, né? E aí, a gente, óbvio que tem que ter um olhar diferente para esse público, não é de privilégios, tá? É um olhar diferente mesmo. Por exemplo, lá, eu estou trabalhando agora a estrutura de cargos e salários e remuneração, e a gente está discutindo que tipo de benefício eles vão ter. E eles citaram que eles querem experiências. Então, é assim, é muito, muito... Experiências... Quais experiências? Ah, eu quero ter, sei lá, eu posso querer ter uma sexta-feira off, ou uma sexta-feira à tarde, que é muito startupeiro isso, né? Sim, sim, sim. Nesse modelo. E por que a gente não pode se abrir a isso, estando numa empresa que tem ainda alguma coisa de tradicional, que é um modelo tradicional de horários, né? Das 8 às 18, nós trabalhamos em turnos, nós temos um público de produção, mas que também a gente está fazendo um olhar inovador para esse público, né? Não dá para a gente fazer o home office na produção, né? Não tem como, mas a gente acaba tendo um olhar para esse público. Então, é muito próximo e a gente precisa ter uma visão total, né? Do negócio para poder, então, propor ações voltadas. E só o fato de ter a Padotec lá, o resto das pessoas, os outros colaboradores já se animam em conhecer, eles já ouvem falar, isso já vai entrando na empresa, né, Silvia? Sim, a gente acaba também... Aquilo que eu falei da cultura ser percebida, né? As atitudes e as ações que a gente implementa dentro do negócio, elas acabam falando muito mais alto que o discurso que a gente acabou fazendo, entendeu? Então, essas ações que estão sendo divulgadas, não é divulgadas, assim, porque o que está acontecendo organicamente, o negócio realmente está sendo pensado nesse sentido, isso acaba ainda nem tanto, né? A gente está num processo, mas com certeza cria, sim, condições, né? De a gente estabelecer essas relações de confiança, entendendo que esse processo tem um propósito muito bacana, assim, um propósito realmente verdadeiro de mudança de cultura e dessa questão da inovação aberta, né? Inclusive, no primeiro Ideatum, a gente fez o convite para todos os colaboradores, né? E foi um sucesso, você participou e a gente teve lá 53... Três. Três ideias e cinco premiadas, né? Não, foi um espetáculo, foi um estouro. Foi um estouro, assim. E, assim, teve ideias que estavam ali na nossa frente e a gente acabava, muitas vezes, não consegue enxergar. Então, isso tudo fala dentro do universo de uma organização, né? E com pessoas da fábrica, né? Com pessoas da fábrica. Porque, às vezes, assim, eu falo isso, Silvia, porque, muitas vezes, as pessoas pensam assim, poxa, mas inovação aberta vai ser só aquele pessoal das startups, do desenvolvimento? Não, né? É a empresa inteira, né? A empresa inteira está envolvida e a gente pensa em envolver cada vez mais, né? Todos. Porque o que acontece também nesse processo de inovação? A gente acaba fazendo um pré-julgamento de quem vai se interessar por isso. Ah, são as pessoas tech, são as pessoas que vêm de um universo de startup. E não. A gente, hoje, né? O cenário que a gente vive de mercado, né? Até a pandemia acelerou um pouco esses processos aí de um raciocínio muito mais aberto com relação a trabalhar as pessoas, né? Então, a gente participa hoje de eventos de RH que são startupeiros mesmo, né? Porque a gente tem uma geração que está vindo que requer muito essa mudança de olhar, né? Que a gente não vai fazer... Porque nós trabalhamos dentro da empresa com o conceito de atrai, desenvolve e retém. O tripé da área de ingestão. Então, a gente atrai bons profissionais, né? Profissionais engajados. A gente cria esse engajamento, obviamente. Mas pessoas que admiram a Pado, a gente vai buscar cada vez mais no mercado. E a gente vai também criar, buscar cada vez mais, criar isso, né? De a Pado ser uma empresa cada vez... Já é uma marca fortíssima, né? Com certeza. Mas de ser cada vez mais admirada no mercado. E aí, as pessoas vão querer trabalhar na Pado. Então, esse é o processo, é o grande desafio, né? Aí, entrando na Pado, a gente cria uma trilha mesmo de desenvolvimento dessas pessoas que elas percebam que ali, elas podem sim ter uma carreira, trilha de conhecimento, aprendizagem. E esse fator de retenção, a gente tem que estar muito aberto a isso. É o que está hoje retendo os profissionais, né? Então, assim, será que isso só... Não que isso não seja importante. Os benefícios clássicos, né? Que é a assistência médica, odontológica, plano de saúde e tal. Isso retém os profissionais, mas... E o que mais, né? Então, a gente... Hoje está falando muito de experiências. E que experiências, né? Eu também... Eu não vou fazer um spoiler, porque nós não divulgamos ainda. Mas a gente tem um programa. Nós temos os nossos programas de desenvolvimento de liderança e o nosso Sprinter Up, que a gente lança efetivamente no sábado com toda a nossa liderança executiva. Vai ter uma gamificação, né? A gente trabalha com gamificação. O nosso diretor, o nosso CEO, ele é apaixonado, Natan, que você conhece, é apaixonado por gamificação. E, assim, a gente vai trabalhar gamificação em todos os nossos... Isso também é inovador, né? Com certeza. E aí, os prêmios vão ser experiências. Então, de repente, você ir numa vinícola com a família... Sensacional, hein? Então, isso também é algo que, hoje, tem uma importância muito grande para as pessoas, né? O que, anteriormente, as gerações anteriores eram mais voltadas para a questão da segurança, né? Hoje, as pessoas querem experiências. Elas querem, além do trabalho, elas terem experiências, né? Então, gostam de praticar esportes, né? Gostam de ter o seu horário livre. Então, isso tudo acaba também fazendo com que a gente faça esse movimento de olhar o negócio de forma diferente, né? Então, para mim, a área é muito bom. É uma delícia a gente poder fazer esse movimento aí de mudança de cultura da própria área de RH, né? Mudar o mindset. Sensacional. A Silvia, falando aqui agora, cara, esse conceito de, né? A gente capta, né? Você falou que capta, desenvolve e retém, né? O que foi, mais ou menos, isso? Atrai, desenvolve e retém. Atrai, desenvolve e retém, né? E eu fico me perguntando, né? O quanto isso é importante, né? Para o desenvolvimento, vamos dizer assim, da empresa, da organização, né? Esse tipo de pensamento. Essa semana, eu ouvi um empresário dizendo assim, mas por que que eu vou desenvolver o meu funcionário se depois ele vai embora, né? Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou trabalhar esse contexto? Como é que eu vou colocar isso? E eu vejo que na Pado, né? Parece que esse é o, na verdade, o diferencial, né? O desenvolvimento da equipe e depois sim buscar oportunidades de como reter, como você está colocando aí. Vocês vão desenvolver alguns programas e tal. E eu queria entender o quanto isso é importante para a cultura da organização. Então, assim, ó, a Pado é uma empresa que tem 85 anos e uma das características mais marcantes da Pado é desenvolver, tá? Isso não vem comigo. Já existia antes da minha entrada na Pado, né? E eles, a empresa em si, o seu presidente, valoriza muito a prata da casa. Então, as pessoas que realmente dão resultado e a meritocracia é um ponto muito importante na Pado, né? Então, a gente acaba tendo um movimento, né? De aproveitar aquilo, isso que a gente tem de tão bacana na Pado, né? E fazer com que a gente consiga também, você falou da parte de reter, né? Reter, isso. Porque se essa pessoa falou para você, Ah, eu vou desenvolver... Então, se não fizer os três, fica complicado, sabe? Você tem que pensar esses três, esse tripé mesmo, né? A retenção, o fator retenção, como eu disse anteriormente, esse conceito mudou bastante, né? Mas você tem que realmente desenvolver e hoje o mercado está altamente aquecido e, querendo ou não, as gerações de hoje, não que elas não são fiéis ao negócio, mas elas querem experimentar, tá? Então, aquele conceito que a gente tinha antes de olhar o currículo e ver assim, ah, a pessoa ficou cinco anos, dez anos, ah, ótimo, excelente profissional, não é mais assim. Não, então as pessoas, a gente tem que criar realmente fatores de... E uma coisa super importante que eu acabei esquecendo de dizer, mas por que não agora, né? Tem que fazer sentido, né? Então, é importante a gente mostrar esse processo todo de mudança de cultura, o que a empresa, a organização tem de mais potencial, né? E qual que, obviamente, também dá condições de segurança, mas as pessoas, principalmente as pessoas-chave, aquelas que facilitam o processo, aquelas que, sabe, que falam da empresa assim com orgulho, elas têm que ver sentido nesse grande projeto, né? E não adianta, assim, isso a gente tem que realmente mostrar, né? O discurso puro e simples não vai fazer. Então, tem que ter... Vai correr o risco. Entendi. Desenvolver risco, é. Sim. Faz parte do jogo, você perder pessoas e também trazer pessoas boas. Faz parte do jogo. O quanto menos a gente não... É óbvio que tem o fator também de você oxigenar o negócio, muitas vezes é importante também. Mas, se você desenvolve alguém e essa pessoa, esse indivíduo dá resultado, a gente tem que criar condições de fazer com que ele se sinta pertencente e não saia, né? Não queira ir para um outro negócio, porque senão é um investimento altíssimo, que não só investimento mesmo, mas de energia, né? Porque os gestores hoje não é fácil. Eu falo para os líderes que não é fácil ser líder e não é mesmo, tá? Então, a gente fala muito... Eu falo da matriz de O, de Orne, né? Que tem os quatro quadrantes, né? Que a gente divide em quatro. Lá tem os high performance, tem as pessoas que são inspiradas por esses caras high performance, que falam muito bem do negócio, que amam o negócio e que vão também performar. Temos os mantenedores, né? Que é aqueles que não querem ser líderes. Então, tem pessoas que você vai promover e ele fala assim, não, eu quero ficar aqui, tá ótimo aqui. E tudo bem. Então, a gente tem... E tem o outro quadrante lá que não é nada. Muito bom. Que esse aí tem mesmo é que sair. E a gente tem que pensar de uma forma muito realista nisso, né? Então, a gente trabalha de uma forma muito transparente com os líderes nesse sentido também. Legal. E tem aquele conceito, né, Silvia, de melhor você treinar uma pessoa e ir embora do que você manter o cara lá e ele só fazer coisa errada, né? Não, nunca. A perda é muito maior, né? Isso aí, jamais. A gente acaba caminhando para a estagnação, né? Exato, galera. Legal. E eu vejo o quanto que esse conceito é importante também para o conceito, para a cultura de inovação, né, dentro da empresa. Se você não tem esse mecanismo, né, isso bem claro, como você colocou, né, isso não está transparente dentro do processo da empresa, a gente começa a ter dificuldade também até para gerar essas inovações, né? Nossa, com certeza. Isso tem que estar muito claro sempre, né? Entendi. É todo um plano mesmo, né? Então, as pessoas, elas têm primeiro que entender qual que é o propósito e onde a empresa quer chegar, né? E isso tem que realmente ficar claro. A gente fala muito de planejamento estratégico, mas isso extrapola a questão do planejamento estratégico, né? Isso tem que ser vivenciado todos os dias, né? Em atitudes, não só em atitudes, mas em ações diárias mesmo, né? Então, o processo, ele não para, ele é constante, ele é vivo, né? Dentro da empresa. A gente pode até dizer que o colaborador, ele precisa sentir isso, né? Sentir. Sentir isso, né? É, o... Tem até nesse livro que a gente está lendo, do Cotter, ele fala ver, sentir e fazer. Legal. Ou ver, sentir e abraçar, alguma coisa assim. Então, vejo, sinto e me toco com isso e então eu abraço a mudança. Entendi. Né? Então, se... E a mudança, ele fala que a mudança, ela se dá muito pelo sentimento. Que legal. E de fato, né? Vamos falar da nossa vida, assim, pessoal, né? Sim. As mudanças, elas acontecem a partir do momento que a gente tem uma experiência e a gente fala, agora eu vou mudar. Em algum aspecto, não sei, não vou entrar no mérito, mas você não muda por qualquer coisa, você não... Sim, sim. Na verdade, você fica bem estagnado ali, né? Se não tiver nada que você sinta que te faça se mover, você fica ali quietinho na sua ali, né? Sim. Gente, olha, esse papo estava maravilhoso. Eu nem vi passar, mas é, passou, né? Passou mais rápido do que a gente imaginava. Vamos fazer outros. Com certeza. Vamos lá. Não tenha dúvida, viu, Silvia? Eu estou até aqui, pensando, né? Estou falando assim, vou esperar acabar o episódio e vou falar assim para a Silvia, me mentora, por favor. Nossa, obrigado. Olha, é uma ótima ideia. De verdade. Não, eu quero. Mas com certeza. Vai depender dela agora. Agora é só ela dizer sim ou não, cara, mas eu quero. Será um prazer. Será um prazer. E, assim, Silvia, olhando, vamos para os finalmentes agora. Legal. Tá? Então, eu quero, primeiro, te agradecer aqui, né? Por essa... Eu que te agradeço. Por vocês estarem aqui com a gente. E o Tiago. Mas eu quero agora, na parte prática da coisa, né? Que as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, eles entenderam o que é cultura, entenderam a importância e alguns outros aspectos muito importantes que foram falados aqui. E, agora sim, aquela dúvida que fica na cabeça das pessoas. Na prática, que tipo de ações que nós podemos fazer para iniciar esse processo de mudança de cultura para a inovação? Tá. Olha, eu falei um pouco já disso, né? Na prática, falando, obviamente, do meu cenário que é da área de gente de gestão, a gente trabalha muito a questão da comunicação, então, programas que estejam voltados para essa questão da mudança da cultura, sejam eles processos de comunicação em todos os níveis, tanto na produção, liderança, começando pela liderança sempre. A gente faz... Acaba indo muito para essa linha de desenvolver as lideranças, então criar programas de liderança que trabalhem competências e que essas competências sejam pautadas, algumas delas, no processo mesmo de mudança de cultura, de mindset de inovação. A gente trabalha muito fortemente a questão dessas reuniões que são feitas com as pessoas-chave, que são patrocinadoras da mudança, né? Que são patrocinadoras da mudança de cultura. Criar esse ambiente, né? Estabelecer essa relação de confiança primeiramente com essas pessoas, porque essas pessoas vão sim fazer esse processo aí de transferência e de fazer com que o outro sinta, veja, veja, sinta e abrace a mudança, tá? Então, em linhas gerais, Gustavo, é claro que é pouco tempo, né? Mas hoje na PADO a gente tem um processo que é muito... está muito bem desenhado com relação à questão da mudança de cultura e da inovação dentro da área de gente gestão. Então, tem algumas ações que a gente está conduzindo lá, por exemplo, a gente está fazendo todo o processo de digitalização do recrutamento e seleção, né? Para uma plataforma digital chamada Gup, porque a gente fala de inovação, então a gente também tem que estar dentro do processo de inovação. A gente está trabalhando uma plataforma de educação chamada PADO Flix, que é uma plataforma de conhecimento, então a gente também vai trabalhar muito fortemente lá conteúdos voltados para essa questão da mudança de cultura, a questão da inovação. Então, em linhas gerais, eu acho que na prática é estruturar mesmo, planejar, como eu disse, porque não adianta falar amanhã eu vou mudar a cultura e começar, e ah, então tem que ser um processo planejado, ainda que ele aconteça também de forma muito intuitiva, mas ele não deixa de ser um processo que deva ser planejado dentro desse cenário, pensando no futuro, sabe? Não adianta também pensar que a mudança de cultura vai acontecer porque eu quero, não, porque tem um propósito e um futuro, inclusive, óbvio, para o negócio, né? Sim. De crescimento, e isso exige uma mudança de cultura, exige, sim, falar sobre inovação, exige uma cultura de inovação aberta, como a gente está vendo acontecer de uma forma tão linda na APADA, né? Tão sensacional, assim, sou muito apaixonada por esse... É um case, né? É uma empresa viva, dinâmica e a gente tem toda a chance de... Já estamos nesse processo, né? Então, se alguém, de repente, se inspirar e quiser conhecer os projetos, a gente fica muito aberto a isso. Sensacional. Perfeito, perfeito. Gente, então, Silvia, mais uma vez, só tenho a agradecer você por estar aqui conosco hoje, dedicar um pouco do seu tempo, né? Agradeço também aí ao Natan, né? Que liberou a Silvia aqui para nós, né? Natan. Obrigado, Natan. Obrigada, Natan. E, claro, quem está assistindo, com certeza, vai aproveitar muito esse conteúdo, né? Tiagão, quer fazer as suas considerações? Cara, eu nem sei o que eu vou dizer aqui, cara, porque eu ainda estou encantado, cara. Estou encantado. Essa é a palavra, encantado. Estou encantado. Eu acho que foi sensacional os nossos clientes que vão ser impactados com isso, Silvia. Com certeza, isso vai abrir a cabeça deles. Ouvindo você falar aqui, aquilo que o Gustavo falou, a gente começa a abrir a cabeça da gente, começa a passar um monte de coisa na cabeça. Poxa, olha isso aqui, eu posso fazer isso. Olha que legal isso. Olha o caminho que dá para seguir. Olha a importância disso para o processo, né? Então, você começa a criar e a cabeça não para de pensar, né? Eu achei sensacional, eu acho que agradecer, né? Você, primeiramente, foi um prazer te ouvir. Quero te ouvir mais vezes. Vou te convidar para outros eventos aqui do Sebrae, do nosso escritório aqui, com certeza, para você falar um pouco dessa questão de cultura para os nossos empresários aqui da região. Acho que o case de vocês é um case sensacional, né? Tem muito para contribuir com outras empresas. Eu nunca aprendi tanto, cara, na minha vida sobre cultura igual agora. Nossa, muito obrigada. Fico muito feliz. Não, de verdade, de verdade. Uma fala simples, né? E muito fácil de entender a importância da cultura organizacional. É realmente difícil a gente ver e encontrar pessoas com competência para dizer de cultura dessa forma. Então, estou realmente encantado com a forma, Silvia. E foi sensacional. Agradeceu o Natan também, né? Que te liderou. Muito obrigado, Natan, por ter possibilitado esse momento, né? E agora eu vou falar por mim, tá? Me desculpe aqui quebrar o protocolo. Imagina! Possibilitado esse momento na minha vida, viu, Natan? Muito obrigado. Muito obrigado. E sensacional. E agradecer mesmo de coração, viu, Silvia, ter aceitado o nosso convite, estar aqui participando com a gente. com certeza vai ser muito relevante o que a gente vai levar agora, o que a gente conversou aqui para os nossos clientes. Obrigado, viu? Nossa, muito obrigado. Agradeço muito. Foi uma delícia a conversa. Nem vi passar o tempo. Eu adoro falar disso. É alguma coisa que realmente sempre me moveu, sempre me mobilizou, né? Esse processo todo aí de promover essas mudanças dentro das empresas e perceber os resultados que a gente alcança através disso. Muito obrigada mesmo, Gustavo, Thiago. Foi incrível. Eu vou te agradecer. Show. Claro que a gente não venceu a nossa pauta de hoje, né? Com certeza. Tem muito mais para falar para frente. Tem muito mais para falar para frente. Tem, tem bastante. Cultura a gente não consegue resumir em 40 minutos, mas a gente consegue sim fazer, promover alguns insights importantes. Já fica combinado aqui, daqui mais para frente aí, daqui uns dois, três episódios, quem sabe a Silvia volta para falar de novo. Isso. Mais profundo de cultura para a gente. Show de bola. Certo, bacana. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, mais um episódio do podcast Inovação Aberta, Sebrae. E fiquem ligados que daqui a pouco vai ter muito mais conteúdo bacana e esperem que a Silvia volta. Exatamente. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até mais. Até mais, gente. Beijo.